Oi, crianças da educação infantil, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia e hoje eu vim fazer uma brincadeira com vocês. Eu sei que vocês estão aprendendo a letrinha C de casa. E a letrinha C de casa, além de casa, ela também é a letrinha C que começa a palavra cabana. Já deu para descobrir qual é a brincadeira que eu trouxe para vocês hoje? Para essa brincadeira nós vamos precisar de um cobertor e algumas cadeiras que você deve ter aí na sua casa. Se você não tiver umas cadeiras ou um cobertor, você pode ter um lençol, um pano grande, alguma coisa que dê para você explorar. E é isso mesmo, nós vamos brincar de cabana hoje. Vamos fazer uma cabana bem legal para brincar lá embaixo dela. Vem comigo! E é isso mesmo, nós vamos brincar de cabana bem legal para brincar lá embaixo dela.